Fala galerinha, beleza? Quest Game Brasil na área, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Shinobi Life 2 Galera, tô pensando aqui em trazer Uma série nova pro canal, que vai ser Eu Solano Ou seja, eu contra um Dos personagens que aparece Que a gente pode pegar aqui no jogo Pra ser nossos companheiros, como eu peguei aqui, vocês podem ver Embaixo, ó, eu tenho um site Olha lá, ó É Então Vou aqui Solar eles, porque quando eu peguei Eu tive a ajuda de um colega meu, né Então Vamos lá, antes de começar Eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal Compartilhar e comentar Também tem a nossa página lá no Facebook Lá, curtam E aquela forcinha lá, galera, valeu Então vamos lá A princípio aqui, a gente tem que pegar Tem que ir atrás do pergaminho vermelho Ih, mano, tá tendo uma treta ali, ó Vamos ver meu dragão lá, ó Vamos ver meu dragão aí, galera Aí pra vocês, ó Agora eu vou sair daqui Tá, vamos procurar o pergaminho vermelho Qualquer um que aparecer aqui A gente já vai começar a nossa jornada, né Se ninguém atrapalhar a gente Porque é complicado O pessoal começa a estretar aí Ah, quer sair batendo Quer sair Metendo a porrada em todo mundo Aí acaba estragando aqui, ó A jogatina no gameplay Ah, só pra lembrar Eu tô na velha da areia, tá Pra quem não sabe Opa Peraí, deixa eu Usar as minhas asinhas Vamos lá Assim vai ficar mais fácil Pra encontrar, ó Bem mais rápido Vamos ver Voa, voa Não vou nem descer ali Porque ali tá rolando uma treta forte É verdade Peraí, cadê? Nossa, mano Quase me acertaram aqui em cima Que isso, velho Não Ih, eu vou cair Ai, eu vou cair Vou cair Deixa eu recuperar aqui Pô, cara Tá com medo de descer ali Senão o pessoal vai Começar a tretar Não quero tretar com ninguém Tô aqui na paz e amor Ainda bem Não quero tretar com ninguém, mano Não Os caras ali tão Tretando forte ali, mano Olha lá Ali, ó Achei um Achei um Ih, o Gara Ai, não, não bate não Por favor, Gara Boa Vamos lá Vamos atrás do Gara Já tivei minhas alhas Boa 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 Isso Ah, mano Me larga Aí, cara É mole Cadê? Isso Vamos pra lá Vamos sair aqui da vida Que eu confronto Tá doido Rapaz Ó, a gente tem aquele tempinho ali, ó Aqui no lado de esquerda Vocês podem ver Eu tenho que matar ele Eu tenho oito minutos pra matar ele, ó Tá aqui o Gara Aí, cara Deixa eu te apresentar aqui o meu coleguinha Aí, ó Eita, aqui já começa a porrada, mano Aqui, ó Eita, mano Vem a formada assim, não Vem tranquilo, vem tranquilo Não tem nem tempo de respirar, ó Ó, o Gara Olha o Gara O Gara é forte É mesmo, né? O Gara é forte Segura aí, Gara Ai, mano Tô preso, tô preso Vem, Gara Vem, ó Ó Ih, mano Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Boa Tome o ataquezinho Olha aí, meu dragão, pra você Eita Nossa, o Gara tá estressado aqui, ó Ih, socorro Socorro Eu tô brabo Peraí Vem, Gara Vem, toma, ó Cai dentro, mano Cai dentro Pensa não Pode vir Ih, tô brincando Tô brigando Sai, sai, sai Sai, sai Toma aqui, ó Toma aqui, ó Meus origami, pra você, ó É, moleque Toma o Naruto aí Vai, Naruto Ui, sai, sai, sai Sai, sai Socorro Socorro, meu Deixa eu pegar meu tchaca Hum, tá deixando Nossa, cara Ele não dá espaço O Gara, hein Ui Eu virei um Ai, sai Nossa, mano O cara não dá sossego O meu clone dá de sombra pra pegar ele Nossa Que isso, cara É, mano Ele não deixa você respirar É verdade Ai Não tô conseguindo juntar o tchaca Pra atacar ele Sai, sai Cara, não tô conseguindo juntar o tchaca Ai, meus origami, pra você, ó Eita, véi Ai Sai, mano Sai de mim Sobe, sobe Isso, aqui, ó Deixa eu juntar um pouco de tchaca Aqui, ó Tentei Deixa eu levar meu Beisinho Boa, agora sim Hasta la vista, baby Ai, mano Mesmo assim, tá brabo Opa Yes Consegui, galera Aqui, ó Aqui o pergaminho, ó Consegui ganhando o Gara Peguei o pergaminho Uhul É Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nossa, véi Caraca Aqui, ó Esses aqui Eita Esses aqui Nossa, bugou Esses aqui, ó Eu já peguei Mas eu vou trazer Um por um Nossa, consegui pegar o Gara, véi Que isso Vamos testar o Gara Vamos lá Vamos ver como é que é o Gara Vai Que reice, hein É, mano Muito bom Então é isso aí, pessoal Obrigado por assistir Não deixe de compartilhar Comentar Curtir Se inscrever E também Curtir nossa página no Facebook Valeu É nóis